Olá pessoal, iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Seja bem-vindo. Para quem não me conhece, eu me chamo Raquel. Vou mostrar para vocês hoje, gente, minha rotina aqui de domingo, tá? A minha filha, Pamela, todo domingo ela vem aqui para casa. Então, hoje vão fazer um almoço aqui, né, no fogão a lenha. E ela e o meu filho Juan disse que vai fazer o almoço para mim hoje, né? Então, vou mostrar para vocês, né, aqui o meu dia de domingo, tá bom? Então, vocês me acompanhem. O almoço aqui em casa vai ser o Vitor e a Pamela que vai fazer. Está aqui descascando a batata, porque ele falou que vai fazer um purê, né, Vitor? Aí a Pamela está aqui, ó, cortando a carne, né, Pamela? Isso aí, vamos fazer uma carne na chapa. Ela está aqui cortando a carne. Tem um pouquinho de carne aqui também já, ó, já está picado. Aí ela está aqui e vai fazer naquela chapa lá, ó, naquele disco lá de arado. Aí o fogo já está aqui aceso, até já quase. Tem que colocar mais lenha aqui, porque eu cozinho no feijão, ó. Cozinhando aqui o feijão preto. Aí a água já está aqui fervendo já. E a gente vai colocar a batata cozinha aqui, né? Eu vou ter que colocar mais lenha aqui, porque o fogo, a lenha aqui já está acabando, gente. Aí eu coloco aqui para poder não vir com a tintura muito quente para cá, né? Aí eu coloco aqui. E aí 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 Tchau 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 O arroz aqui já está pronto, ó Soltinho Feijão está aqui fervendo Está soltinho, gente, o arroz, ó O Vitor já amassou Gente, vou mostrar para vocês aqui, né Esse negócio aqui de amassar Amassador aqui, né Gente, ele é maravilhoso Ele é bem resistente, ó E é ótimo, gente, olha Muito bom, eu amei Eu ia gravar aqui bem pertinho, para mostrar que está bagulhando, né Tchau, tchau. Tchau. Gente, olha que delícia tá ficando aqui, né? A carne aqui na chapa, ó. Uma carne aqui bem macia. Gente, olha que delícia tá ficando aqui. 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 Olha que delícia tá ficando aqui, ó. Olha que delícia tá ficando aqui. 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 Olha que delícia tá ficando aqui.